Responde! Muito bem, pessoal. Hoje vamos falar de um tema muito importante na vida das mulheres, principalmente para a autoestima, que se chama celulite. Certo? Bom, existe uma condição clínica que tem um nome muito próximo ao que a gente chama de celulite, que em inglês é cellulitis, que é um tipo de infecção por uma bactéria no tecido de pôsseo também. Que não é exatamente o que a gente está falando aqui hoje. A gente está falando sobre celulite, aquela que, no geral, só mulher tem, mas é possível que homem tenha também. Ok? Então, aproveitando enquanto o pessoal está chegando aqui naquela uma hora, que eu sei que o pessoal ainda está chegando, falar um pouco sobre o Medadato. Mostrar esse livro daqui. A Fisiologia, um livro-texto de Fisiologia do Ayurveda. Sharia Kriya Vignan. Bom, esse livro é um livro que o autor é Tita Rajan Das. Para o pessoal que estuda Ayurveda, esse é o volume 2. Tem o volume 1 também. E é interessante porque ele tem a descrição de todos os dados do Ayurveda e o conceito moderno de fisiologia também, tal qual o Ayurveda é estudado na Índia. Certo? Bom, então, no último Namaste Responde, a gente falou sobre o acidato, o sabor amargo, sobre a relação que isso existe no nosso dia a dia e quais são as funções do tecido ósseo, que é, digamos assim, o quinto nível estrutural do sistema de funcionamento fisiológico a partir do Ayurveda. A gente tem o plasma, a parte vermelha do sangue, o racta, o músculo, mamsa, o tecido adiposo, a meda, que é o que a gente vai falar hoje mais, o tecido ósseo, aste, que é o que a gente falou na sessão passada, e o tecido medular, que é o tecido nervoso, maja, ou maja, e o tecido reprodutivo, chukra. Esses são os saptadatos. É uma parte importante da fisiologia do Ayurveda. E para quem quer estudar Ayurveda para além de vata pitikaf, isso e o conceito dos esrotas é um conceito muito importante. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o medadato, ou medodato, porque ele é importante para a gente entender a questão da celulite. Primeiro, o medadato tem a função de lubrificar. Ele tem a função de fazer com que as coisas estejam suavemente untuosas. Ele tem a função de produzir suor no nosso corpo. E o suor é a principal forma de manter a nossa pele lubrificada. Se a nossa pele não está lubrificada, a gente perde muito plasma. Isso é bem ruim para a saúde. A iene também tem uma capacidade de acumular energia no nosso corpo, quando a gente precisa. E a iene nutre o tecido adiposo. Então, em termos psicológicos, o medadato dá a capacidade da gente olhar a vida com mais vaselina molde. O que isso significa? Tem problema, o problema bate, ele escorrega, ele não fica, digamos assim. O medadato dá uma capacidade da gente ter algum grau de resiliência diante dos problemas da vida. Quando a gente tem muito pouco medadato, isso é importante porque, às vezes, as mulheres querem tirar todo o tecido adiposo do corpo. E isso, digamos assim, deixa as pessoas com sem capacidade de relacionamento. O medadato está associado ao Júpiter, no nosso mapa do de outros. E, basicamente, as pessoas de constituição com agravamento mais de vata tendem a ter problemas de baixo acúmulo de medadato. Isso gera um monte de problema. Isso também é uma situação patológica. E, no geral, pessoas de constituição mais cafa e pita tendem a ter agravamentos no medadato. Ainda que, por mais, digamos assim, provável que isso seja, é possível algumas situações onde mesmo o vata tem agravamento do medadato, muitas vezes por questão de ansiedade, insegurança, e aí acaba comendo muito de uma vez só, e o fígado não dá conta. Que é uma das coisas que a gente vai ver em relação ao processo da celulite. O fígado não está funcionando legal. E o Ayurveda trata o fecelulite por fora, mas também através da alimentação e através de procedimentos de desintoxicação do fígado. Bom, então, quando a gente tem muita perda do medadato, do tecido adiposo, a gente, no geral, tem uma situação onde o nosso cabelo fica fraco, onde o nosso osso fica fraco, onde a gente tem dificuldade de manter esforço continuado, onde a gente fica com uma, digamos assim, baixa resistência à atividade física, que se vocês forem ver, são características muito de pessoas de Constituição Vata, que por definição são pessoas que não acumulam muito medadato. O caso da obesidade, que é também um todo um aspecto importante da gente conversar em outros momentos, é um excesso de medadato. Mas, principalmente, pessoal, não é só um aumento quantitativo do tecido adiposo, existe também uma piora qualitativa do tecido adiposo. E quem está lá no evento do Facebook, eu coloquei alguns sites em inglês, que vale a pena vocês pesquisarem, se vocês lerem em inglês, porque ali tem algumas figuras e tem algumas explicações bastante interessantes em relação à perspectiva do Ayurveda em torno do medadato. Mas aqui a gente está, digamos, fazendo uma síntese, traduzindo isso para português também. Então, as pessoas que têm um excesso de medadato perdem a capacidade de ter longevidade, que é uma das grandes questões do Ayurveda, fazem com que o músculo perda a capacidade funcional, ou seja, ficam relativamente com mais dificuldade de fazer atividade física, diminuem a capacidade sexual, tanto por uma questão física quanto por uma questão coronária, ficam relativamente mais fracos no dia a dia, de tanto que gastam energia para se movimentar, tem um suor, um cheiro característico desagradável por conta do suor que fica sendo gerado, por conta do calor que fica sendo, digamos, mantido. Se sentem muitas vezes diminuídos, se sentem com vergonha por conta da aparência e isso gera, digamos assim, várias questões emocionais importantes e, por consequência, questões de retroalimentação e também acabam tendo fome e sede excessiva. Isso não é exatamente só pré-celulite, mas muitas vezes as pessoas que estão acima do peso acabam tendo um comportamento de comer demais porque o estômago, ele fica, digamos assim, isolado com uma câmara de gás ativa e o Samana Vail fica, muitas vezes, mexendo o processo digestivo e ele fica soprando, digamos assim, um fogo de palha. Sempre vontade de comer, mas aquela vontade de comer não é exatamente fisiológica, ele é por um distúrbio psicológico e um distúrbio principalmente fisiológico no sentido de que é como se você, digamos, estivesse com uma falsa impressão de fome, que a pessoa sente fome, mas aquilo não é uma fome nas células, aquilo é uma fome só no estômago. Então, para a Ayurveda, fome de verdade precisa acontecer, tanto no estômago quanto nas células, quando a pessoa está obesa, no geral, ela fica com o estômago com fome e a célula sem capacidade digestiva, que são os diferentes níveis de metabolismo, que a Ayurveda chama do metabolismo principal, dietar acne, do metabolismo no nível secundário, no fígado, buta acne, e o metabolismo no nível da célula, os datuagnes. Bom, então, toda essa parte de medadato e obesidade é um capítulo bastante importante, mas, assim, no Ayurveda, não necessariamente. A gente entende que todo o processo de celulite se dá em situações onde haja um excesso de tecido adiposo no sentido da pessoa estar obesa, ok? Existem, basicamente, algumas razões para a pessoa estar com celulite. Uma delas é por excesso de estrogênio. Se vocês entrarem lá nos links que eu botei no evento do Ayurveda, aqui na nossa página do Facebook, vocês vão ver que um dos efeitos, uma das formas, assim, de você gerar celulite é excesso de estrogênio. Então, uma das coisas que pode gerar celulite nas pessoas é um excesso do uso de comprimido anticoncepcional por o fígado não conseguir metabolizar aquilo direito, certo? No Ayurveda, a gente tem sempre esse conceito, pessoal. Primeiro, você come. O teu estômago e o teu intestino delgado e o teu, de alguma forma, intestino grosso processam aquela comida em alguma coisa que ainda não é capaz de entrar, digamos, na fronteira das suas células. E quem faz esse papel de alfândega é o fígado, ok? Então, independente se você está tomando uma pila anticoncepcional, independente se você está tomando água, independente se você está comendo uma lasanha, o que importa é que o teu fígado vai transformar aquilo que a tua digestão macro fez em algo que potencialmente as suas células vão conseguir se relacionar, certo? Ele, digamos assim, dá o carimbo. Pode circular pelo plasma à vontade. Aqui você agora vai poder ser acessado. Então, anticoncepcional é uma das formas de você ter, digamos assim, celulite. Excesso de estresse, também atualmente a medicina alopática é entendida como uma das formas de você ter celulite. Falta de atividade física é uma das formas de você ter celulite. E, principalmente, atenção, comer coisas que são viscosas, comer coisas que são peguentas, comer coisas que são muito pesadas, e comer coisas com uma mistura de quente e frio na refeição. Então, se você chutou, petigatou, você acertou na mosca. O que eu quero dizer com isso? Nem tudo de caloria que você vai comer vai virar celulite. Existem alimentos com propriedades celulíticas. O que isso significa? Mais uma vez, aquilo que é viscoso, aquilo que é consistente, tipo polenguinho, tipo maionese, todos esses queijos que você puxa e ele volta. Ele, de alguma forma, vai ter mais características de alimentar o teu tecido adiposo. E se você comer isso todo dia, de alguma forma, assim, frequente, ah, todo dia você come pão branco com requeijão, vai ter celulite. Pode ter certeza. Até o mais vatinho dos mais vatinhos vai conseguir essa façanha. Todos os alimentos que têm essas características de opaco, viscoso, puxento, peguento, e que é extremamente assim, se você parar, deixar aquilo parado, aquilo vai virar uma massa, digamos assim, bastante coesa. Todas essas coisas têm a característica afim do tecido adiposo. Por exemplo, o tecido plasmático não vai ser tanto nutrido por isso. Se você tomar uma água de coco, aquilo quase nada vai parar no teu tecido adiposo. Mas se você comer a carne do coco, aquilo, em algum grau, vai ter as qualidades do tecido adiposo, certo? Então, o maior vedo não é só a quantidade de caloria que você está comendo. Isso é uma informação muito importante para as dietas alucinadas. É a qualidade dos atributos, das gunas, das propriedades que você está comendo. Então, uma dieta anticelulite tem uma característica de não ser só, por si só, baixa calórica. Ela precisa ter a caloria certa. Por exemplo, se você comer a mesma quantidade de macarrão com queijo gorgonzola, e você comer um trigo sarraceno com brócolis, se você comer a mesma quantidade de caloria, a opção 1 vai te gerar muito mais celulite do que a opção 2. Aí você vai falar, ah, mas na opção 1, porém, ser mais calórico, você vai comer muito menos, isso não faz diferença? Não, não faz diferença. Mesmo que você coma uma quantidade igual de caloria, o que é importante é você entender como aquela caloria vai ser alojada no teu corpo, por exemplo. Pessoas de constituição mais peta vão tender a ter celulite na barriga e nos braços, ainda que vão se concentrar principalmente na barriga. Pessoas de constituição mais capa vão ter a tendência a acumular celulite no bumbum e na coxa, na virilha, nessa região mais abaixo da pélvice. Porque no Ayurveda, como esse nutriente vai ser levado no nosso corpo depende do viana e depende do samanavaio. E essas coisas dependem também um pouco da constituição. No geral, os vatas não vão ter muita chance de acumular. E muitas vezes, até se elas acumularem e tiverem celulite, vai ser um sinal de vitória. Mas, porque o grande problema deles é o contrário. Então, Mariana pergunta, essas dietas low carb, seria anticelulite indicada para a cafa? Ontem eu estava fazendo uma sessão, Mariana, em que mesmo uma pessoa que estava com dificuldade de digerir carboidrato, quatro, cinco da tarde, comia o carboidrato chocolate que fosse. Aí a questão da orientação alimentar, pessoal, depende muito de para quem, quando, como e onde. Mas, de uma forma bem simples, Mariana, comer carboidrato que seja cafogênico no horário cafa, vai dar problema. Então, por exemplo, para o Ayurveda, você comer, eventualmente, um pão de queijo de manhã, talvez seja muito pior do que você comer cinco pão de queijo de tarde. O que eu estou querendo dizer com isso? A questão do horário, a questão do clima, a questão da estação do ano, tudo isso vai influenciar o quanto predisposto a cafa o teu sistema está. E é assim que o Ayurveda pensa, pessoal. Quando o corpo está saturado de cafa, ele vai acumular cafa. Quando o corpo não está saturado de cafa por uma mesma pessoa, às vezes o horário do dia faz muita diferença. Então, por exemplo, um café com leite com nescau de manhã, e pão branco e manteiga vai ser muito pior do que de tarde, eventualmente, você comer uma pizza. Foi um exagero aqui, mas é só para marcar um ponto. Ok? Até aqui? Então, essa é a primeira apresentação sobre o ponto que a gente está conversando. E peço a vocês que assistam no YouTube o vídeo que eu botei lá no evento sobre a Ayurveda celulite, que é o que a gente vai falar um pouco agora sobre a questão do tratamento também. Beleza?